A gente fala de uma cerimônia especial que aconteceu na terra da padroeira do Brasil no último sábado, porque tomou posse o novo arcebispo de Aparecida. Dom Orlando Brandes é o quinto religioso a assumir a função à frente da Arquidiocese. Em um dia tão significativo, símbolos dos santuários de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, fazendo esperança, e de Nossa Senhora Aparecida, importantes templos da Arquidiocese, marcaram a cerimônia. Dom Orlando Brandes entrou pela primeira vez na nova casa com alegria estampada no rosto. Com o mesmo entusiasmo, aspergiu religiosos e leigos presentes, como pediam os ritos da posse. Paramentado, percorreu novamente a ala norte da Basílica, já no início da celebração. As primeiras palavras ouvidas marcaram sua história. A entrega do Báculo, a representação da missão episcopal, pelas mãos do cardeal Raimundo Damasceno, selou a posse, momento de acolhida calorosa. De cumprimentos e de mais palavras de encorajamento para o tempo novo que acabara de assumir. Que o Senhor seja capaz, durante todo o pastoreio que vai assumir nesta diocesa, de deixar os fiéis que aqui vêm encontrar Nossa Senhora. Chegava a hora guardada pelos cerca de 20 mil fiéis no santuário. Além da saudação, as primeiras palavras do novo arcebispo se resumiram em um pedido. Sem nunca ter saído do sul, o novo arcebispo terá pela frente quase 10 vezes mais fiéis para cuidar. Uma grande família de 12 milhões de romeiros que vêm à Aparecida todo ano. A posse, em um momento tão singular para a Basílica, em meio à comemoração dos 300 anos de devoção à Nossa Senhora, torna a missão de Dom Orlando ainda mais especial. Quero me fazer muito presente, ser bastante fiel a todo o planejamento dos 300 anos. Tudo seja um momento de muita graça para todo o Brasil e, claro, para a Igreja Católica. Perto da mãe, o arcebispo não esconde a devoção e os milagres que tem para contar. Um acidente de automóvel que eu tive, eu era padre ainda, invoquei Nossa Senhora Aparecida, o carro se espatifou e nós que estávamos no carro saímos ilesos. E outros milagres também, inclusive esse agora de estar aqui. Entre a multidão que o recebia, alguns se despediam. Com muita alegria que a gente está entregando ele para o arquidiocese de Aparecida. Pedindo que aqui todo mundo reze por ele. Ele deixou muita saudade. Vai ser um pastor da acolhida, não só para o povo, da própria arquidiocese, mas também para todos os romeiros. Despedida também para quem durante 13 anos zelou pela padroeira. Dom Damasceno encerrou seu tempo desejando um bom pastoreio ao amigo religioso. Ele trará a sua experiência pastoral de Joinville, de Londrina, e certamente vai exercer um ministério aqui muito fecundo, muito proveitoso. Em meio a tantos sentimentos, o mais forte do último sábado ficou o mesmo por conta dessa simpatia. Da humildade do arcebispo que deseja ser mais um entre os romeiros. Da fé do catarinense que usou o sorriso mais bonito para fazer valer a vontade do alto. Então tudo isso está nos desígnios de Deus. Me cabe então obedecer e ser um bom discípulo missionário.